O que passou no coração, na cabeça, quando vocês entraram ali? Fantástico, fantástico. É o sonho de todo atleta. Eu tava sem jogar, eu parei de jogar em 2012. E uma das coisas que fez eu voltar em 2014 foi essa Olimpíada dentro de casa. Então, assim, eu tô muito feliz. O coração já tava batendo forte. Quando a gente chegou, a gente subiu, olhou essa arena lá de cima e eu pensei... Puta que pariu! Eu tô aqui! Vou jogar a Olimpíada dentro de casa. Então, assim, é sensacional.